Essa é uma dica pra você que tá querendo encontrar peças bonitas, bem acabadas, tecidos, olha, maravilhosos. A Barretes dá um show, né gente? Quem já conhece, volta sempre. E você que não conhece, é bom vir pra cá, viu? Principalmente finalzinho de outono, começo de inverno, agora sim você vai encontrar grade, vai encontrar cor que você mais gosta, vai encontrar um modelo que eles têm aqui de novidade. Então venha pra Barretes, porque além de tudo você vai pagar em quatro vezes sem juros, é bom demais. Você que precisa estar sempre bem vestido a todos os dias, vai encontrar opções como essas. Olha cada conjunto formado aqui. Tem casacos, esse aqui tá um charme, gente. Padrão internacional, esse aqui é importado, é uma microfibra sarjada. Olha só por dentro, é muito bem acabado, todo forrado, muito barato. Quatro de R$ 12,50 e olha o conjunto que você pode formar. Com cálcio também, ele fica muito bonito. Tem outro blazer aqui forrado, bem gostoso, bem quentinho também. R$ 50,00, quatro pagamentos de R$ 12,50, você tá levando uma peça bonita como essa. Olha os dispensers aqui, de microfibra, esse com bolso. Olha, tá um show de promoção, hein? Olha aquele de tweed, que lindo, gente. Você pode formar o conjunto também, ó, com a calça de tweed, tá? Ali do outro lado tem um conjunto pra você dar uma olhadinha. Ali, Maurício, de tweed com a calça formando o conjunto. Agora, preços especiais na promoção. Vou mostrar mais pra você. Glúsa de lã, R$ 20,00. Olha a loucura. E tem numeração, pode correr pra Barretes, que é a hora de comprar, hein? Tem com decote V, tem esse outro tipo de casaquinho. R$ 20,00 na promoção. Tem aqui, ó, peças de 20, colete, tem calça, tem camisa de perolim, mais modelos de calças. Tem várias cores. Aqui você tem opção pra escolher à vontade. E o conjunto Twinset Plus, olha que belezinha, gente. Tem vários trabalhos aqui na linha. Quatro pagamentos, ou melhor, R$ 20,00 aqui, tá bom? R$ 20,00 na promoção. Tem esses dois modelos, tem mais modelos pra você escolher. É um show de promoção mesmo aqui na Barretes. Eu tenho certeza que você vai renovar o seu guarda-roupas, vai ficar com peças bonitas, peças básicas e sempre formando novos conjuntos. É isso que é legal, você poder ter essa opção de escolha também. Venha pra Barretes, tem sempre uma loja pertinho de você, nos melhores shoppings de São Paulo. Pra se informar é só ligar pro telefone 293-3769 e domingo também as lojas abrem, horário de shopping. Barretes, moda feminina com aquela qualidade, aquele caimento. É só correr, Barretes.